E um monumento bem antigo preocupa moradores da Vila Viana aqui na capital. Ele é um monumento diferentão, uma estrutura de aço com várias imagens e tal. Existe há décadas e, segundo os moradores, nunca foi reformado, nunca teve uma manutenção. Parte da estrutura pode cair a qualquer momento. Vila Viana, região leste de Goiânia. Quem passa aqui pela rua 402 ou pela avenida D, dá de cara com essa rotatória. E na rotatória, esse monumento. Os moradores chamaram a nossa equipe de reportagem porque eles estão com o pé atrás em relação a essa obra de arte. Eles acham que ela precisa de uma manutenção urgente. E o mais interessante é que muitos moradores nem sabem o que significa esse monumento. Ninguém sabe. Isso aí está aí, mas não tem, tipo, significado nenhum. Entendeu? Só está, tipo, estragando o nosso setor, né? Tem um bom tempo que existem esses fatores, esse monumento aí, mas a gente não... Até hoje eu não entendi também, né? Por que razão que eles colocaram essa parada aí, né? Entendeu? O problema começa aqui embaixo. Olha só a quantidade de mato aqui na rotatória. Mato e lixo também, né? Mas o pessoal está com medo mesmo. É disso aqui, ó, do monumento. A gente observa que é uma coluna que foi erguida aí com tambores, tambores concretados. E lá em cima, na parte superior, um globo de ferro. Representando, possivelmente, o planeta Terra. Nesse globo de ferro, nós temos estruturas também feitas em ferro com figuras de animais. Tartarugas, aves, lagartixas. As pessoas estão com medo, se questionando se esse globo de ferro não pode se soltar atingindo um veículo ou um pedestre que estiver passando por aqui. A forma que está aqui está precisando de uma manutenção, porque a qualquer momento se vier um vento, alguma coisa, pode até trazer consequências piores. Pode derrubar isso aí. E realmente, como é um monumento que foram colocados e ainda não tem explicação do que é, precisa justificar o que é isso aqui para nós. Pode olhar direitinho que você vê. Tem mergão que está causado para cair em cima do carro de uma pessoa, de uma hora para a outra. Como aquele pão de onde desabou. Mesma coisa que pode acontecer com isso aí. Eu conversei com vários moradores antigos aqui do bairro e ninguém soube dizer o significado desse monumento. Aí eu encontrei o Marco Aurélio, estudante de apenas 22 anos de idade e ele tem uma explicação. Marco Aurélio, o que representa então essa obra de arte aqui no meio da rotatória? Ao longo de uns 6, 7 anos, devido à obra dos condomínios horizontais, ali embaixo eles acabaram referindo essa obra a essa construção desses condomínios aqui embaixo, junto com algumas referências de artes visuais, entre outras, que também se referem ao próprio condomínio. Já tem uns dois anos que eu notei a deterioração desse monumento e estou evitando passar por baixo, principalmente do lado de lá, que é onde ele está pendido. Então, está muito perigoso, a gente vai ter um acidente aqui, isso aí é tipo uma bombinha relógio.